Música A gente falou que tinha perguntado pra você pra iniciar o papo Fala aí Qual? Ah, ele é burro, mano, ele é muito burro, mano Caralho, que burro, mano Vou fazer a piada Não, acabou Não, 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 faz Mas você não lembra? Não Ah, não, mano Caralho, que memória é essa, mano? Por isso que eu não sei fazer Tu tem que parar de fazer esse negócio aí que tu tá fazendo, mano Estudar? É Tá estudando? Tô Pra quê? Advogacia Advog... O cara não fala uma palavra certa, mano Advogacia Ah, mano, ô, sabe o que é foda? Eu não sei vocês, mano, mas eu tenho um limite de risada Eu também tenho É tipo plano de celular Acabou os dados Acabou, 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 mano Acabou, acabou Vai chegar uma hora que vai acabar Fica sem graça tudo, né? Acabou Verdade Dá vontade de rir, mas... Aquela risada pelo nariz Quando vira a risada pelo nariz, acabou, mano Vai acabar Amanhã eu não tenho risada, hein? Não, amanhã eu não tenho Já aviso pra todo mundo Daqui a meia hora, talvez E a gente já tava uma hora antes de começar rachando bip também, mano Nossa, o cara não gosta Ele falou, não, eu vou chegar... Ele falou, mano, eu vou treinar hoje Viado, gostei da camiseta do Piu Dai Pai É do Pó de Pai, viado Ah, mano O cara é moforgado Camiseta da nossa futura loja Hoje a nossa loja Essa camiseta Traz uma dose pra ele aí, pra ele acordar Não, 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 não Calma aí, tá no começo ainda A camiseta, essa é uma das camisetas Concentra Tá Essa é o modelo Doas camisetas novas Mano, eu tô bugado Tá pausado, Viado? O que que é isso? Essa é uma das camisetas dos novos modelos Do Pó de Pá da loja.com Aqui tá, tá ali a câmera ali, ó Essa é uma das modelos De camisetas do Pó de Pá É um menino, mano Menino do nada ali Atrás dos balcões Camão no pinto, parece, né? E essa é o modelo novo aí De camiseta que vai sair logo, logo Nas lojas Pó de Pá Cadê a cu? A costa Cadê a cu? A costa? Aí, ó Olha lá, bonita, mano Ah, não, mas tem vários Mas, ó Ele vira pra mim Ele vira pra mim Ele não vira pra câmera Ninguém viu Aí, ó Tá porra, é um outdoor divulgando Lembra do outdoor? Tacante dos Estados Unidos Caralho, pode crer Então você em breve vai ver Essa camiseta aí Nas ruas Fala aí, gordo O cara demorou dois minutos Pra falar uma frase Mas vocês não me deixam também O Júlio falou isso pra mim O primeiro que ele mandou assim Qual o endereço dessa buceta aí? É, mano Os caras não me falam nada, rapaziada Ah, mas... Eu nem sabia que eu vinha, mano Eu vi pelo Instagram, mano Quinta, Júlia Falei, ó Não vou lá, então Então tá bom, mano Peguei minhas coisas Joguei pra quarta, né? Falei, ó Ô, Júlio, mas... A Bia tá na praia agora, né? A Bia tá na praia Amanhã é feriado, né? Fizemos sua agenda? Não, tô zoando Eu adoro vir aqui, mano Mas, mano... Como que foi o começo da sua carreira, mano? Agora você quer tentar uma piada, mano Agora eu não consigo, mano Forçar Cara, mano... Já lembrou agora Do nada Eu sei, eu fiz de zoeira mesmo Era essa a piada Ô, mas sabia que às vezes eu fico triste Toda vez que eu venho aqui? Por quê? Por quê? Porque vai chegar uma hora Que não vai ter mais o que falar Aí fica parecendo que eu não venho mais Só que aí eu vejo o inutilismo E o Júlio Aí eu falo Ufa, vou vir Tem sempre um porquê, né? Tão todo dia os caras, mano Você tem muita coisa pra falar Tenho O Reversão voltou Voltou, é verdade Você saiu da TV Verdade Você foi hackeado Verdade Tu é pai Hoje, no Pó de Pá O cara fez uma intro Tá usando anabolizante Que isso? Não, fala a verdade agora Tá me acusando? Tô Toma Tô Você tá mal gostoso Obrigado Eu faria você... Mano, tranquilamente Naquele jogo do Matheus Massafera Se ele perguntasse de mim Do Beija lá Evidentemente Muito Muito Tranquilo Fala aí se o Júlio não tá uma bela de uma peça Tá Oxe Tá tipo assim Tá satisfatório encostar a mão em você Obrigado, mano Toma pedra, né, mano? Tá gostosinho Mas para de elojar que isso também, né? É... É o Lib de gel Ó, você comprou, né? Comprei pra fazer uma piada E funciona? Não Você não vai usar? Tá lacrado Vocês querem? Eu quero Querem? Uhum Tá bom Mas deve ser mentira Ah, mano Se for psicológico Vai funcionar Mas o que que tá escrito no frasco? Um monte de nome que eu não sei o que é, mano Assustador Mas tá acostumado a tomar uns negócios Ó, fui na casa do Júlio ali Falando a sério Fui na casa do Júlio Tinha umas ampola Uns bagulhos de vidro Com plástico aqui em cima Só pra você furar com a cirinha E um asfalto de cavalo O que que é isso? Tem umas ampola desse tamanho Assim, ó É A cirinha assim É Não, você é louco? Pelo amor de Deus Não, o que que é? Isso aqui é dedicação Esfuso Júlio Aquilo? É Whey protein Você é louco? De seringa? É um bagulho novo Minha cara É mais fácil, mais fácil Pô, misturar é murchado E você falou assim Não, mano Tem que tomar cuidado Que isso aqui se caísse Na superfície da pele e queima Ô, louco Caralho Eu tô tomando ácido Não, Deus me diga Os caras vão chegar a sério Ô, mano Você Toda vez que eu vejo você treinando A todo lado do mítico Eu falo assim Caralho, mano Esse moleque teve um dia que era fim de semana É, domingo Domingo Nós tava junto Que dedicação é essa? Mas é legal treinar, mano É legal É divertido Tipo jogar uma bola, mano É divertido Igual jogar bola? É, mano É um exercício A grava de jogar bola é o exercício físico Ou não? Lógico que não Qual que é a grava de jogar bola? O gol Fazer gol, ué O gol, ué Bater nos outros E na academia é pegar mais peso Tá Estourar o ombro Não, não Mas não Já zoou? Já Diversão é foda Acho que deve ser uma satisfação Se você ver seu corpo melhorando É isso, é isso Mas demora, né? Mas você já tá naquela fase Que tipo Tá sentindo prazer de ir mesmo, né? Tem essa fase mesmo? Tô Existe isso aí? Que o Igor quer chegar nessa fase Mas demora, demora Você vai contra a vontade Por um tempo, mano Você fica Ai, cara Tomar no cu Academia, mano Ah, tem como Quanto tempo você acha que o Igor Não tem esse sentimento que você tem hoje? Doze anos, talvez Mas dá, mano Pra insistir por doze anos Vou educar meu filho na academia Cara, eu tenho como Não, eu já tô conformado Você desistiu? Não, eu desisti de mim já Não, não faz isso, viado Não faz isso Tu tá magrinho, né, viado? Qual que é o peso de vocês? Muitos Mas já parou, já Mas quem é o mais? Ah, com certeza eu Porra A pergunta Mas muito, assim, de diferença? Ah, não sei Mas eu acho que sim É que ele é rebaixado É, eu sou maior Eu peso Eu peso Eu peso 72 Ah, oxe Juro? Em cada bochecha Sem 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 Eu tenho 130 Sem Sem Peso 110 Eu acho Juro pra vocês Eu tenho 130 aqui, ó Tá, porra Bem pesado Ah, é teu sonho de chegar no meu peso, né? Não, 130 é muito, mano Aí vira, vira Júlio, você tá pesando quanto? 9,5 Eu quero chegar a 100 Tá bom, 100 para Saudade do meu 100 quilos Você lembra? Eu tinha uns 13 anos Mano, às vezes eu pego pra ver uns vídeos antigos que você aparece Ah, para aí Não, já parou com esse papo Ele era, só era a cabeça, né? Cabeça e teta E orelhinha? Ele tinha uma orelhinha pra... Do lado Por que você viu sua orelhinha? Mas eu vou... Você fez cirurgia? Não, né? Não, é porque quando... Eu acho que tem um momento da vida Eu acho que minha gordura pesou as orelhas, tá? Ou a gordura da sua cara cresceu e tampou a orelhinha É, eu acho que foi o mesmo que aconteceu comigo Eu também era meio orelhudo Acho que chegam as coisas que crescem primeiro Depois o resto vem vindo, né? Eu acho que é Por isso que tem uma fase na nossa adolescência Que a gente tá tudo torto Nossa Tem uns que ficam pescoçudo, caneludo A voz falha A orelha se destaca mais Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro A orelha fez a peneira, mano Se destacou no meio Vai embora Liza, jogou a bola Eu não lembro as partes do corpo Mas falaram que... Mesmo depois de morto Tem partes do corpo que não param de evoluir, mano Como, caralho? Ah, só une o cabelo Não é... Isso é fake news Mas os bichinhos não unem, né? Porque a pele vai derretendo E o cabelo parece que vai crescendo Mas não é... Eu não sei se eu tô... O que que vai? O quê? É como que você cravou que é fake, então, viado? Porque eu já vi um vídeo falando que é fake Essa teoria aí Que cresce a unha e o cabelo Quando você vai pra... Ai, caralho Não vira caveira? Não, você já é caveira Só que o bicho fome, né? Você já é caveira Então O bicho... Aí, eu come, sobra unha Ou o bicho, ai, tem um nojo Não vou comer a unha E a unha fica crescendo Tá comendo um morto os bichos Mas, ai, unha, unha Ai, credo É que nem nós que não come galinha Tira bico, unha, tira tudo Quem tá comparando nós com os... Os bichos que comem nós Cemitério Ah, você tá achando que nós é mais evoluído que os caras? Não É, mas unha... Mas qual que é o sentido de crescer a unha? Não, e às vezes eu fico... Tudo bem, tem pesquisa que tá certo, mano Mas... Aí eu fico pensando além Por que foi pesquisar isso? É, vamos ver o que cresce Quando o cara morre Morreu, morreu a história, né? A unha grande É aí Tá ligado? Você fala, mano... É, algum motivo tem por que fizeram isso, né? Mas, caralho... E por que que a gente tá falando disso? Não sei De unha... Por causa do meu pai, mano Unha de tipo, um tumor Outro dia foi uma... Os caras falaram assim... Ah, não sei... Onde que tá teu pai? Ele mostrou cemitério Bela Vista Ah, ia lá de Osasco Caralho E mudaram a frente, né? Quando eu fui lá era diferente Tá bonita agora Faz tempo que você não vai ver teu pai? Ah, mano... É meio cuzão eu dizer que eu nunca fui? No cemitério? Não, não, pô É, então... Eu falei, caralho, é meio cuzão, meu Ah, mano, é chato, mano Não é um lugar legal Tipo, ali foi triste pra caralho Eu vou voltar lá e ficar lá Chorando Falei, não, mano Deixa lá, mano Ele também não ia me ver, mano Vivo? Não ia me ver? Eu vou ver ele morto? É Porra Não, você não vai nem ver Você vai ver uma... Uma... É... É... Que já deve ter tirado ele lá Os bichos... Só te sobrou a unha Que cresceu Tá só a unha Ah, para aí E cabelo? E cabelo não... É? Parece que... Isso que esse gordinho tava falando É que a unha e o cabelo Continua crescendo Mas, gente, mano Será? Fica um monte de cabeludo Enteado As cabelas... As cabelas... As cabelas cabeludas Com a unha Será que o penteiro cresce? Eu perdi essa O aromento Sou do rock, eu manjo Ah, não vai ter conversa Vai ser só o Não Mata o Pé Esse negócio aqui O Iron Man Com a bandeira saindo do cemitério E ele tá sempre gritando, né? Oh, minha primeira foto Do perfil do Orkut Era a caveira do Iron Man Com a bandeira do... E você gosta de Iron Man? Iron Man? Sou o maior fã do Homem de Ferro Ah, não, vambora Não, acabou Oh, mas você também Deixa o like Iron Man Iron Man Tchau, tchau, tchau Ele não entendeu até agora Não, vou acabar, vou acabar Que isso, mano? Tony Stark Eu tô falando O que que eles tão rindo? O que que eles tão rindo do Tony Stark? Tony Stark, vocalista Vamos abrir umas brejas aí Vamos Não, marca outro dia, nós voltamos Ai, eu tô chorando Já é terceiro aí Que eu choro de rir nesse episódio Caralho Vocês tiveram a fase de roqueiro, mano? Todo mundo tem a fase Eu sou roqueiro Red Hot Chili Peppers, Nirvana Quem mais? É, Evanescence Canta uma deles De qualquer uma King of California King of California King of California King of California Oxe, canta uma então Do seu tempo de roqueiro Eu sei o que tá falando, mano O Julio é roqueiro até hoje Eu gosto de roquezinho Manda uma pra nós Caralho, manda uma Solta pra nós O rock Eu não tive a fase de ser roqueiro Mas eu ouvi muito rock Por influência do meu pai Que ele gosta de alguns Assim E você Por sua culpa Ouvia muito Eu sei que você gosta de ACDC Queen Mas, mano Eu sei algumas Assim, tipo Não é que você Mano, o álbum tá Não sei Não sei Não iria em show Muita gente teve uma fase Assim de ouvir muito rock Mas o funk Chegou detonando tudo, né, mano Ah, meu Ah, meu Hoje existe Uma galera roqueira Ele tá falando pra mim Como se eu fosse O maior roqueiro do mundo Como se fosse expoente do rock Rock morreu, mano Prazer, galera A Iron Maiden Aqui na entrevista Eu não sei, mano Ah, não sei Porque eu não vejo mais Fã roqueiro Como era antes Antes tinha muito roqueiro Aí Mas você não se vestir Igual roqueiro Você teve essa fase? De ter aquelas luvinhas Ou é, pulseirinhas de spike No caralho Só a camiseta do gorilas Lembra? Ah, mas era da hora Mas era da hora Uma estampa foda Mas o gorilas não tem nada a ver com rock Ô, louco Não É, não lembro Não lembro mais também É, você vê o que você fala Que é de rock Tilly Peppers é rock É, não Não, não Não, não Não sei se era rock Virou eletrônica Já foi tudo, né É, meio hip hop É, né É, né Mas virou Aí meio depois virou Virou um eletrôniquinho suave Aquele eletrôniquinho suave Ô, você é bem eclético, mano Eu lembro que tem uma época Que você só ouvia Daft Punk Bom Nossa, mas é muito bom O que mais que você ouvia? Igazalé? Olha o Lilo Stich cantando Igazalé? Você ouvia? Eu ouvia? Eu ouvia? Tinha aquela Ai, não sei que Acho que tocava Não, tava baixado Caralho Pendrado Pendrado Da Saveira É Ô, louco Cara de Saveira Ouvirinho em Gazalé Poxa, nós ia pra Jundiaio Ouvindo, filho Caralho Não, é porque ela tinha Malpite da hora Essa música aí Não sei se era essa, mano Era essa? Ih, mas vai pagar Que não ouviu em Gazalé Eu não lembro Liddy Gaga Liddy Gaga Liddy Gaga Porque fez Ariana Grande Nossa Mano, mas Pegou outro dia Pra ver Ai, mano Nós pegou pra ouvir She's got me like nobody É esse aí que ela sai Do mar de prata Não, esse ela tá na mansão Com os dois fila brasileiros Ah, então é esse Que tem dois cachorraços Assim Mas ela sai do bagulho Toda de prata Assim, ó O fila brasileiro Se chama fila brasileiro Fora do Brasil? Ele chama fila brasileiro Lá fora Ah, mano O que que aconteceu Com ele? Olha como é o inglês Dormiu com o Marcos Castro O inglês Ele não vai falar assim Fila brasileiro Brazilian fila É verdade Talvez seja Brazilian fila Mas fila Como que é fila Lá na América? Brazilian row É row? Fila em inglês? É, né? É row, Alex? Ninguém da equipe sabe Hã? Não, é como? Fala, mano Kill? Kill? Kill não é morte? Ah, mas fala kill também, né? É o Alex morou sete anos na Austrália Eu tiro todas as minhas dúvidas Por que que ele veio pagar Perder o que? Mano, a gente tem uma teoria Que é muito verdade Que ele tem um pote Que tá assim Voltar pra Austrália Ele só tá aqui Garimpando dinheiro Pra ele voltar logo Ele quer largar nós Velho, faz a piada Ele fica assim, ó Não ri, né? É, o cara cansa Você vê ele falou O que que é fila? Ele falou não Não, não Como é que é fila em inglês? Não Ele se nega Não quero falar Ele já adiantou Não Eu lembro Eu lembro Ah, mano Tem que trocar aqui O não dele foi foda Vai na tua, irmão Vai na tua Que eu vou na minha aqui Eu lembro uma vez Nós tava falando aqui, ó Cara, quantos gols o Rogério Senna fez, mano E não sei o que Eu falei, acho que é cento e tantos, né? Aí eu falei, Alex, olha aí Que, ó, mano O cara tá na frente de três monitor Ele falou É tantos? Ele fez assim, ó É, é, vai Eu falei assim Caralho, mano Ele tá só juntando dinheiro O Igor no começo pode ir pra pedir Pra ele pesquisar as coisas Ele nunca pesquisa Tá nem aí, né? Tem uma vez que ele mandou eu pesquisar Ele ficou assim, ó Não sei, não sei Batendo no teclado assim, ó Vai, vai Nossa, mano Vai na tua Júlio, ele fez assim, ó Esse gesto, assim, ó É mesmo? É isso aí, mano Tipo, é isso aí Fala isso aí, né? É nem assim, ó É assim, ó É, é Barrendo, né? Barrendo O Gabriel, cheio de piadinha Ele olhou e falou assim Mano Que que é essa galera aí, né? Tipo, vocês risadas Chega de risada Alex é... Enjô, o Mauro enjôo O apelido dele é seu Saraiva, velho Por que Saraiva? Você não lembra do seu Saraiva? Que era o Tolerança Zero Da onde, mesmo? Zorra total, eu acho Eu lembro do cara crachá Tinha o seu Saraiva? Tinha o seu Saraiva Não lembro do Saraiva Acho que ele faleceu já, tá? O que é o cara crachá, mesmo? Cara crachá, cara crachá Ih, a Xuxa Meneghel Ele viu o crachá Sempre tinha o nome nada a ver Aí eu ria Se você parar pra pensar Era ruim isso, né? Era muito bom, mano O cara crachá A véia da praça A véia da praça A véia da praça A véia é surda O outro não Uma velocidade Nossa, eu ria Acho que ele ainda tá, não tá não? Não voltou? Sei lá, não assisto Acho que tá Puta, e o Carlos Alberto Vai vir aí, né? Puta, ele vem? Imagina ele Tem que tirar essa risada dele, mano Tomara Eu acho que é um botão, não, velho? Ele só dubla Mano Ele não tem mais aquela voz, velho Aquele agudo Tá velho Eu gosto dele, mano Nunca conheci ele, mas eu acho ele muito da hora Ele é muito da hora Eu acho ele muito da hora Você conhece ele? Eu vou dar um abraço nele Hã? Você conhece? Sim, ele tá todos quinta-feira no SBT Ah, mano, o cara hoje Ele dormiu com mais casta Não, sério, ele é mó da hora Eu já vi podcast dele Hoje ele tá fazendo o DVD dele pra praça, mano Eu tô te percebendo, mano Eu vou participar do TC Sabe o que é isso? Olha, derrubou tudo, mano Ah, mano, segue aí, vai Mano, vai ali respirar Traz uma dose pra ele Uma dozinha, uma dozinha O que você quer dar lá? Eu gosto que o Júlio venha ali e comanda O que você quer tomar? Seleta, seletinha, seletinha Pega a seletinha, velho Seletinha, velho É porque, mano, às vezes o cara... Ale, Ale, Ale Ale, você tem outra mão, Ale Mano, você tá bonitinho, mano Ele pegando a garrafa com uma mão Usando o tênis do Transformers Com 32 anos Não, mano, moleque Eu não vou, eu não posso Tu tem tênis do Sonic, velho Eu sei, eu sei Você usa? Uso Usa mesmo? Só pra assistir Sonic Ah Mas ele vai no cinema hoje Ver Transformers aqui no contorno Tem Transformers aí? Você vai ver Transformers hoje? Eu acho que não Com... Com Sheila B.U.F. E Megan Fox Megan Fox O que é Sheila B.U.F.? Ah, dá um corte também, né? É o ator, mano É porque eu É porque eu Porque tu tá errado, viado Cê tá... Não, não, pega um copo Só um corte gigante também Vai se fuder Do nada eu vou ter que beber cachaça Eu não tô bebendo Eu vou chegar até meus 100 quilos Depois eu volto Enquanto isso, cês vão fazendo aí, mano Por favor Tô tomando café Mas já cheguei nos 100 quilos Rapaz, maior cota Que a gente sai com 100 quilos Então aí cê já pode beber, mano Aí, ó Errou, errou, errou Errou Ó, filha da puta Eu trouxe outro copo, né? É o Júri se tremendo Ele tá... Eu vou chegar aos 100 primeiro Eu tô sem beber Eu vou chegar nos 100 quilos Aí eu volto comemorando Com força total, hein? Ah, vamos fazer um churrasco então Pra voltar Ah, não É até a linha É a lei Quando cê voltar A lei é até a linha Quando cê voltar Vamos fazer um churrasco Quando não vai fazer um episódio Com o Netão Bom Bife, mano? Já fez, pô Imagina Mas eu e ele Não quero falar nada, mano Quero só comer carne, mano Chama... Ó, vamos fa... Hã? Presta atenção Tá Ele vai chamar... Ele quer chamar eu pra uma gravação Pra participar lá do Na Grelha Toda vez que ele grava o Na Grelha Tem as carnes Mas come, enfim, olha Eu vou, mano Eu vou de garçom Eu vou só de... Ou vamos chamar ele pro evento Na contrata ele Tô dentro Não, contratar não Deve ser caro, mano Não é tão bom bife Imagina A gente compra as carnes dele Viado O quê? Mas nós consegue pagar já, né? Aí credo, capeta Não vai deixar aí Vai dar propaganda de graça É o inimigo do Inaldinho É o Zap É do Inaldinho Pega, pega Tira essa porra daí Vai dar propaganda pra Celeto Não, então Eu fui pôr... Aí tá aparecendo Eu fui pôr aqui Eu vi o capeta ali atrás Celeto, se quiser patrocinar nós Vem com a gente também Não tem problema Aí, ó Aí, aí Sabe qual é o nome dele? Zap Joga o Inaldinho, hein, Gabriel Por favor Joga o Inaldinho Aí cai o menino em cima da mesa É, caralho Peguei pelo pé direito Dá esse aqui Dá esse aqui Esse aqui é o Inaldinho Tá o Zap Você podia ter um brinquedo, né? Ah, não Você apertava e ele falava Ei, seus puto Vai você primeiro Tá na câmera ali A do Gabriel Aí, ó Sem fazer cara feia Quem fazer cara feia... Eu já tô perdendo Vai Eita Rapaz Nossa, mano Os bigodes tudo arrepiou, mano Arrepiou igual o pata de caranguejo Meu bigode parece pelo de pata de caranguejo Lá, é você, fofo Fofo Ó, ele vai espremer a cara Ele sempre espreme Vai lá Eita, porra Não Não, é bom, bom O seletinho é bom Depois que você tá bêbado, né? Olha isso Olha a rir Nossa, arrepiou todo O leão ficou igual um gato agora Quando vai brigar O leão cheio de furúnculo Ó, mano Não, mas é, você tem furúnculo, né? Olha o leão com furúnculo no nariz É mesmo, parece que ele levou um tiro de pinte e bol Marca das armas Ah, mano Tiro de pinte e bol Pinte e bol Tá difícil Ó, nunca joguei pinte e bol Não joga Você é um alvo fácil Você é um alvo fácil Eu também não gosto, não A galera vai querer se esconder atrás dele Você não enxerga nada Você só sente, mano Pum, ah Mas dói muito Você tem que erguer a mão Dói, mano Dói, pra caralho Se pegar fora do colete Mano, dói muito Mas por que fizemos uma brincadeira dessa? Pra você ser bom e não levar tiro E só dá Realmente Julio Vamos papiar Perito do pinte e bol Vamos papiar Mano, tem que ter um Ó Vamos papiar A galera que tem os canais Não, mas tá uma meia hora que não se aproveita nada A galera que tem canais aí Vamos papiar Vamos papiar Eu tô preocupado com isso aí Vamos papiar A galera que faz umas edições aí com os cortes Por favor, mano Bota os momentos de palavras erradas do Mítico Que já tem umas doze, mano Nesse episódio A galera tá Eu só abri o chat aqui, ó A galera comentou que você tá ficando calvo Não, eu não tô, cara É franja É que eu cortei também, ó E o cabelo Branco Não tá calvo, cara Tá não Teu pai tinha cabelo pra caralho É, não Agora eu tô na merda Tô não É porque quando joga pro lado aqui, ó Aí abre um negócio aí que você fala Eita, mas não É por causa da franja Mas eu tô na merda Meu vô, carecaço Meu pai, parece um bombom É, e seu pai era Eu conheci seu pai, ele já era careca, né? Meu pai sempre foi careca Desde criança? Desde sempre A criança que não cresceu cabelo Meu pai nunca teve cabelo Sério, ele sempre parece um bombom Não, você tá zoando Não, já teve Aqui, ó Criança nasce, foi, foi, careca, foi, ficou Mas aí, ele ainda por muito tempo Ele era relutante, porque Ele tinha só uma bordoiguinha aqui Tinha cabelo E aqui não tinha mais E aí tinha o resto Aí eu falei, ô pai Na moral, esse bagulho tá zoado Passa a giletona, passa aí Aí ele passou Tá carecona, da hora Aí agora Só anda com o cabelo raspado Mas quem tem o cabelo assim Tem que ficar raspando-se todo dia? Ah, tem? É, então, eu fico pensando nisso também Não, todo dia, né? Com gilete, giletona, né? No banho Aí se corta Mas faz pra ele, né? Passa a maquininha Depois passa a giletinha Nossa, deve sangrar até as horas, mano Poxa Não, mas minha mãe faz bonitinha A Patrícia é cuidadosa Ah, mas já deve ter dado um errinho Já arrancou a lasca da cabeça do teu véi Eu não É Ou ele mesmo Você beijava na boca do teu pai? Ou só eu? Que beijava na boca do teu pai? Do teu pai Mano Vamos papiar Vamos papiar Vamos papiar Vamos começar Vamos falar Vamos começar Tem uma hora de porra, mano Vamos papiar, mano Isso aqui tá uma zona Você já tomou Toda a cafeína do mundo Ô, viado Café é muito bom Você não tava na TV? O que aconteceu? Ah, não tô mais, né, meu? Não, eu saí, mano Porque Conflito de marca, né? Sendo muito sincero Televisão Todo projeto de televisão Tem patrocínio, mano Todo Não existe Não existe Você leva uma ideia pra televisão Já levei umas ideias Que os caras falam É, mas isso aqui, mano A gente não enxerga uma marca Não tem marca Não tem programa, mano Porque tem que pagar Muito custo Televisão, ó Gigante Tipo, estúdio A porra toda E aí começou a dar conflito de marca Com marcas que eu tenho no canal Marcas que eu tenho É, no Instagram Com as marcas da TV Aí você fica naquela, né, mano? É, porque você é o cara do programa Você tinha que divulgar É Aí você fica naquela Vou, o que que eu faço O que que eu faço O que eu faço Acabou que eu saí Foi exatamente isso Aí eu fui bem sincero lá O pessoal falou Não, a gente entende É nóis Ô, eu fiquei sabendo disso Que pra um programa funcionar Tem que ter patrocínio Essa semana Óbvio, né? Já imaginava, etc e tal Mas eu Pelo que o Noji falou Do Canal 90, mano Tipo assim Se não tem patrocínio A gente não faz Não tem tira Acabou o patrocínio Acabou o programa O que não tem patrocínio É quando um cara chega E ele banca Tem muito Alguns apresentadores Que eles pagam o horário E ele vai lá E faz o programa Porque ele quer Mas isso aí Emissora menor, né? Será difícil Não, não, tem vários Tem na Band Não, na Globo Eu acho que não É, vou bancar meu horário aqui Tem na Band Gente, TV Eu sei disso É O Noji tava explicando pra gente Que a TV Globinho acabou Porque acabou o patrocínio Não é que Mas qual que era o patrocínio Na TV Globinho? É que tinha Os comerciais No meio? É, no meio Tem os comerciais infantis Porque quem assiste O público-alvo é criança E aí Qual que é o nome do bagulho? Conar, o caralho Enfim, tem um Falou assim Não pode mais ter Propaganda Infantil Porque as crianças Vão ficar insistindo Pra os pais comprar Alegaram um monte de coisa Aí eles seguraram Ainda mais um ano E aí acabou Tipo, ó Não tem patrocínio Não tem mais Por que ter o programa E aí cortaram Descobri o porquê Do fim da TV Globinho Aí colocaram a Fátima Bernardes Pra comer mortadela Mas ela Mas então por que Que o do SBT ainda tem? Tem as propagandas de adulto As crianças Assistem Scooby-Doo Em seguida Propaganda Polishop Foda-se Colocaram Porque aí os caras sabem Que quer assistir Scooby-Doo É nóis, velho É verdade É bom, né, mano? Eu gosto Eu gosto também Mas o... Eu gosto quando começa Eles começam a escapar E entra uma música Aí eles vão pra lá E volta pra cá E o monstro vem Aí ele come um lanche Aí o monstro vem E ele escorre E não tem mais nada Aí entra na máquina do mistério O monstro tá dentro Aí o monstro tropece E acaba a música E eles escorrem E tira a máscara E tira a máscara Nossa! É o Frank Sinatra É o vizinho O Scooby-Doo Foi o pioneiro Do The Masked Singer, mano Que isso? Já parou pra pensar? Do bagulho da Globo lá Nossa, eu vi esse bagulho Eu tava falando assim Com o meu pai Caralho, que nome difícil Do garalho Por que que não colocaram? Cantando e mascarados Por isso Por isso Mas The Masked Como que tá falando? E eu não sei Os mascarados cantores The Masked Singer Imagina a Ivete Sangalo Começa agora Os mascarados cantores Nossa, não dá, mano Mas Magic The Sings É muito ruim Os mascarados cantores Magic The Sings É isso? Não dá Magic The Sings Não, não, não Muito ruim O Globo Tá errado Aí eu perguntei Mas o SBT ficou com um bondinho Companha e uma cota Ele falou Então O Silvio Santos bancava Ele falava Não, as crianças precisam Não sei o que Ele começou a apertar Na bolsa dele Fala Foda-se As crianças Em intervalo Baú da Felicidade Telecena Mas ele falou Que o Silvio Santos Tomou várias multas Porque às vezes Ele tentava fazer Uma propagandinha ali Escondida Tipo Colocava a Maísa Com um boneco na mão Aí não rolava Ô Júlio Mas agora falando Sabe o que você tira De experiência de TV Por exemplo Às vezes Já chega algumas coisas De TV pra nós Alguma coisa assim A gente fica meio assim Ah, será? O que você tirou De experiência de você Na TV Não, mano Eu acho que é isso Tipo O aprendizado Você entender Cada caminho Sabe Essa parte de patrocínio De tudo Tudo, mano Tudo Você tem um outro caminho É completamente diferente É mais a questão De experiência mesmo Você entender Agora eu já tenho A experiência de que tipo Mano A televisão Não dá pra eu chegar Olha Eu tenho essas marcas Comigo Vamos evitar Uma concorrente Não, mano Eles vão fechar E acabou Porque eles precisam Senão o programa Não vira A emissora Não vira Então já tem que ter Esse entendimento Caso eu vá Entrar num outro Projeto futuro Sabe? É experiência, mano Tudo é experiência Mas você fechou A porta pra TV Ou tipo Se rolar outra parada Não, não Porque eu saí Bem tranquilo Tipo Falando a verdade Mas ele quer dizer Que se você fechou A porta Tipo Ah, não quero mais Não, não quero Tenho vontade A ideia é seu grande sonho? Sim, sim Tenho vontade Mas vai rolar É com calma Espera SBT É, não Aí é o meu maior sonho Mano Entrar na SBT Só vai agora Quando é SBT Que lá o povo tem dinheiro Ô, Patrícia Abravanel É ela que é a dona agora, né? Ah Tá de frente É, tá lá Tá no programa De Silvio Santos Dá ideinha, velho Tá no programa De Silvio Santos Que mano É ela que tá fazendo agora? Opa Cara, é parede de VTV Não é mais o Silvio O que o Silvio faz? O Silvio tá vendo o jogo do Orlando Com o MC Lan Ô, nessa foto eu vi Aquela foto tá demais Muito bom, né? O MC Lan assim, ó Todo maldozinho E o Silvio do lado E o Lan, e o Lan? O Silvio falou pra eu voltar O MC Lan diariamente Claro Ah, o Silvio? Volta aí O MC Lan diariamente Não, não dá Não dá, não dá Mas eu não sabia também, não Ele nunca mais apresenta Eu fui imitar o Silvio É, mano, eu acho que Ficou esse tempo parado, mano Imagina você Você tem a grana que o cara tem A carreira que o cara tem A idade que o cara tem Ficou o maior tempo parado agora Eu já apresentava há 20 anos já É, então Já começa por aí Já começa por aí Aí o cara ficou um tempo parado Ficou, olha que legal, mano Vim pra Orlando Fica suave Ir pra tal lugar Ficou, ah E lá ele deve ser Uma preguiça É igual, olha Quando você tira férias Não dá vontade de não voltar? Dá Deu muita Deu muita E deu rápido, ó Por quê? No primeiro dia de férias Eu falei, quer, mas trabalha não Tá falando sério? Juro por Deus Pera aí, dá vontade de Não trabalhar mais Ah tá, ah tá Então No primeiro dia de férias Eu falei, não quer, mas trabalha Na última semana das férias Você já tá Pô, tem que parar Aí você pisca sábado Você fala, pô, já vou ter que trabalhar Só que o Victor É filha da mãe A mãe dele tá aí hoje Olha, é verdade Olha lá, lá vem ele Onde está o Wally? Ele é assim Não, eu falei Victor, vai tirar férias Vamos, vamos Aonde? A Maceió Só vai ter que fazer Uns cinco episódizinhos lá De boa, férias, né Maceió, férias Aí é assim A nossa férias foi trabalhando A gente tira férias assim, mano É, férias trabalhando Ah E ele comprou a Mercedes Arrodo 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 Ela tá abrindo uma concessionária Não dá um presente pro pai e pra mãe, mano Você acredita? O que ele já deu pra vocês? Nunca deu nada Orgulho Orgulho Filho bom é a Giovanna e a Mari Bom, bom Boa Só as duas O Vitor é O Bruno, Bruno Eu gosto que o pai concorda O Bruno, a Giovanna e a Mari O Vitor É Cagou e andou, gente É o Vitor, mano O negócio do Vitor dele é aqui, ó Dinheiro no bolso E mão no volante E mão no volante E relógio caro Ele vai Quando acabar o episódio Ele vai falar Ô, eu pego pesado Na frente dos meus pais É verdade Eu esqueço Na frente dos meus pais Não, a pessoa fica zoando Sabe o que é pior? O Vitor E muita gente que é amiga É assim Eu não aguento, mano Você começa a zoar uma pessoa Eu vou rindo Mas eu tomo bronca junto Eu vou rindo